E aí galera, tudo bem? Aqui o Redshot RJ com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo galera, Warface, a gente vai ter uma nova série no canal, nova série de Warface, vale a pena comprar? Essa vai ser o nome da série, né? Esse vai ser o nome da série e eu tô trazendo AK-47, muita gente me pergunta, Red, vale a pena jogar na Warbox da AK-47? Vamos ver, eu vou falando para vocês aí durante a gameplay o que eu acho da AK-47 e a gente vai ter mais armas, não esquece de colocar no comentário qual a próxima arma, pode ser de Warcast, pode ser de Crown também, pode ser Warbox de GP, alguma arma que tenha na loja que de repente vocês tenham dúvida aí se vale a pena comprar ou não, beleza? E aí durante as gameplays eu vou falando o ponto fraco, o ponto forte delas, a AK-47 ela só tem boca, ela não tem mira, isso é uma desvantagem dela, a gente vai jogar uma dockzinha aqui, team deathmatch, melhor coisa para a gente fazer é TDM, cara, TDM a gente tem bastante kill aí e a gente vê, tem um cara aqui já, ó, se ela é boa ou não, ó, hipfire dela eu acho mais ou menos, tudo que eu tô falando galera é minha opinião, Deixa eu correr aqui, deixa eu correr aqui, eu tô jogando full GP, minha opinião, cara, é sobre as armas, tá? De repente até faço sobre equipamentos também, se vale a pena comprar tal equipamento ou não Outra desvantagem da AK-47 é quando você mira com essa mira de ferro dela e o inimigo deita, cara, é horrível, velho, é horrível mesmo Eu pelo menos, né, na minha opinião, eu fico perdido, cara, perdido, perdido mesmo Se o cara deitou, me quebra, agora se ele tá em pé, super tranquilo Eu tô usando o silenciador porque a AK-47, pra quem não sabe, ela tem muito dano É muito fácil de matar Nossa, o cara tá vivo, corre Vai, Red, ô louco Mano, se tu pega essa arma aqui, um servidor de novatos Tu faz a cata, velho, tu destrói os caras Ô louco, oito eliminações, hein, esse Red é bom, hein Vamos voltar aqui que eu tô sem balinha Então, minha opinião sobre AK-47 Se você não tem nenhuma arma liberada Se tá difícil de liberar arma Cara, vale a pena sim Sendo que é de Warbox, né Ô louco De... pensei que o cara tava vivo ali É Warbox de GP, então pode ser que seu GP Vá pro saco, né, cara Mas se você é novato no jogo e quer uma arma forte, cara A AK-47 é a arma Joga um pouquinho, deixa eu correr aqui É... joga um pouquinho de GP, se não pegar Paciência, junta e vai desbloqueando as paradas Tem um cara aqui, velho, nem tinha visto Porque... gastar o seu GP todo nela, eu acho que não vale a pena Beleza? Não esquece de colocar nos comentários aí O que vocês acham O que vocês acham ou não? Ô louco, hein Tem um cara ali, velho Tentar fazer uma surpresa pra ele Tem um cara aqui, ó O hipfire dela eu acho mais ou menos Muita gente perguntou Olha lá, o cara deitou e me ferrou Olha lá 16 barra 2, cara Um servidor profissionais com essa arma Imagina num experiente E num novatos Que a galera quase não tem É... colete Quase não tem equipamento A desvantagem dela também é o recuo, né? Todo mundo sabe que a K-47 Tem uma história aí Em todos os jogos de ter um recuo Da terra pra lua, né? Tá com a granada ali que deve estar o sniper lá no fundo E se eu tiver com a voz estranha É que eu tô com uma afta na ponta da língua, cara Tá doendo pra caramba Mas tamo aí Tamo gravando E trazendo uma série legal pra vocês aí Pra galera que tem dúvida E também a gameplay diferente, né, cara? Quanto tempo eu não trago uma gameplay? Ai, tem um cara na direita Nossa Acho que foi uma balinha, hein? Tem um cara ali Mas eu tô na desvantagem Com pouca bala E quanto tempo eu não trago, cara? Gameplay da K-47 Tem um cara vindo Boa Boa Tomei um HS O cara até transportou ali, velho E o Office tá cheio de bug, né, cara? Tá triste, cara Eu fiquei meio irritado esses dias aí jogando Deixa eu colocar o supressor Eu tava jogando de silenciador, hein? Que tira dano, hein? É claro que aumenta a precisão Imagina Sem o silenciador, né? O cara vai morrer muito rápido E o dano dela é muito bom O cara tá vivo? O cara tá vivo Dois inimigos Chupar uma balinha aí, meu irmão Nossa, o mouse Foi lá do outro lado O cara tá aqui, velho Ô, louco Dobrou o kill Então, vale a pena sim Mas é aquilo que eu falei pra vocês É... Vá devagar Entendeu? Vá com calma Não gaste seu GP todo nela Jogou um... Umas caixinhas, né? Gastou um GPzinho maneiro Não pegou Segura aí, mano Ah, errei a granada, velho Caraca, eu sou horrível no hipfire, cara Acostumadão com o BF, né? Tem um cara atrás, velho Ô, louco Ia pegar o time todo de coxinha Tá um base rape aqui, cara Que tá sinistro, né? Os caras não saem da base Por um lado é bom que eu converso com vocês, né? Um cara ali em cima E explico um pouco sobre a série Vai ter vídeo toda semana Todo dia Sobre essa série? Cara, vai ser as vezes Que eu vou trazer esse tipo de conteúdo, tá? A gente vai ter gameplay aleatória aí Ô, louco Matei o cara cego, praticamente O cara deitou Ferrou O cara deitou Essa arma aqui eu não consigo, velho Deixa eu ver o recuo dela aqui É, o recuo Ela sobe E joga um pouco pra esquerda Então você vai jogar um pouquinho pra baixo E um pouquinho pra direita Vamos roxando aqui Só tem uns que era costinha, mano Então, a gente não Ô, louco, morri A gente não vai ter vídeo toda semana Das armas que valem a pena comprar, não, tá? E vai ter arma que não vale a pena também Que eu vou falar em vídeo Eu não vou fazer só arma que é boa, não Fazer... Na minha opinião, né? As armas que são ruins, né? Tacar a granada não, mano Ô, louco, o cara acertou Mitou na granada ali, meu irmão Então, não esquece de colocar nos comentários Ó, tem um Snipes Cadê esse Snipes? Parece aí, mano Coloca nos comentários aí Qual será a próxima arma Muita gente tem me perguntado Sobre a A-12, né? Que eu acho que eu nem gravei Que eu me emplei da A-12, né? Eu ia falar A-12 Mas é A-12 também, né? Chupou uma granada Parece aí, mano Escorregar aqui O cara nem me vê Dá uma ruchada Mata o outro Ô, louco, hein? Levei dois, hein? Já tá atirando, meu irmão Aqui o bagulho é frenético Eu gosto da K Só que, infelizmente, ela não tem mira Se ela tivesse, pelo menos, uma Truglo, cara De repente, até eu jogaria Com ela no PvP E eu tenho alguma coisa com a K, cara Que eu não consigo matar Eu atiro, atiro E não mato os caras Incrível que pareça Olha lá O cara deitou Já perco toda a noção de De inimigo, chão Complicado, cara Eu achei complicadíssimo Quando o cara deita Ô, louco, Pedrão Como assim, cara? Sai das camperagens aí, velho Vamos tentar matar esse Pedro aí, meu irmão Pedro tá muito camper Vamos tentar pegar ele distraído, hein? Vamos matar o Pedrão A missão agora é matar o Pedro Acho que não vou conseguir dar dano nele aqui, não Vamos ver se ele tá ali em cima Segura aí, Pedrão Ih, não tá não, mano Acho que ele foi lá pra trás Olha os caras aqui, velho Cadê o cara, velho? Cadê o cara? O cara sumiu Ali, ó Foi pro saco Aí o cara vai tacar a granada Ah, se matou sozinho Se ferrou Agora ele me matou Sacanagem, cara Esse colete não tem proteção Contra o explosivo Ih, caraca Ó o Pedro Levando geral, meu irmão Foge, foge, foge Vamos tentar matar ele por aqui, ó Se liga nos esquemas do Red, ó Aqui que mata os... Ih, tá vindo um cara ali Tô cego Ih, ferrou 20 segundos Tá acabando Caraca, eu caí, nem vi Cadê os inimigos? Ah, tem dois Boa Me salvaram aí Vamos ver se a gente consegue matar 15 segundos Aparece Hum, tancou, hein Deu um hitzinho Segura na granada Vai Caraca, segurei demais 4 segundos Vai acabar e a gente não matou o Pedrão Mas tá aí, galera A K47 Recomendada 30 barra 10 Jogamos bem, cara Jogamos bem Nosso time fazendo base rape Time bom, meu irmão O problema da DOC é essa, né, cara Se um time é muito melhor do que o outro Faz o base rape lá Tranca o time na sua própria base É complicado Então é isso, galera Espero que tenham gostado da série Espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de participar Com o seu gostei Se você gostou Nos comentários também Adiciona os favoritos Pra ajudar o Redinho É nós Estamos juntos Um abração E até o próximo vídeo Fui Ô louco, hein Cadê 3.0 Aí sim Que Wilson, meu irmão